Olá amigos, vamos interligar três assuntos importantes aqui. Primeiro, reunião do BRICS. Segundo, a formação ou a reformulação geopolítica dos países no mundo. Terceiro item, a liderança no EUA, nos Estados Unidos. Bom, então a reunião do BRICS basicamente tratou de reforço da ideia de formar uma conjunção entre os países que hoje não estão alinhados com o G7, com o G20, com os mandos da ONU. Então, esses países notadamente são Rússia, China, Índia e outros países como a Arábia Saudita, Indonésia, outros países que talvez possa até incluir o Brasil. Muito bem, depois a gente vai analisar isso, talvez num segundo áudio, não nesse. Mas o que está se formando é uma aliança muito clara dos países que têm um poderio de produção muito grande, têm independência bélica também muito grande, têm uma capacidade geradora de riqueza, de alimento, de minerais, de produtos acabados muito grande, ou seja, um bloco praticamente independente. rivaliza o G20 praticamente. Claro que o G20 inclui a maioria dessas economias, mas seria uma cisão, um racha dessa conjunção. Entendendo que hoje a ONU é liderada pelos países da Europa e Estados Unidos, ou seja, do Ocidente, ao menos tradicionalmente sempre foi, foi criado por esses países, o que está surgindo aqui é um potencial de uma ideia inovadora bem mais ampla que possa até mesmo rivalizar a ONU. Olha onde eu estou chegando. Por que eu digo isso? Porque o início de uma união em escolhendo uma moeda que seja alternativa ao dólar é um início muito poderoso. Você cria uma moeda alternativa de troca ao dólar, ao euro. Isso torna-se uma rivalização muito grande, sobretudo concernente à fraqueza macroeconômica dos países ricos e à robustez desses países eurasianos, vamos dizer assim, por falta de uma palavra mais adequada. Mas também agora vamos definir aqui o que pode ser essa extrapolação. Então essa reunião dos BRICS foi muito importante para isso, para reforçar a ideia de que tem que se ter uma moeda de troca alternativa ao dólar e ao euro que estão sob o júdice dos bancos centrais da Europa e também dos Estados Unidos e esses estão em descontrole. Então a inflação está em descontrole nessa região, então está afetando o valor do dólar e está afetando o valor do euro, que são moedas de reserva, uma alternativa da outra e isso cria um problema muito grande para todo mundo. Então o mundo precisa criar uma alternativa, então isso é natural que uma moeda alternativa venha a surgir e que seja natural que venha a surgir de países mais equilibrados. Agora, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com relação à expansão dessa ideia no contexto geopolítico. Em decorrência disso, ou quase que anexo a isso, está a questão de defesa. Se houver aí uma união também em questões de defesa, o que é natural também que ocorra, uma expansão natural da ideia, você praticamente está formando uma nova ONU. Você está formando uma ONU rival à ONU. Então, neste contexto, o que significa essa nova ONU rival, o que ela determinaria, por quê? Olha só o contrassenso. A ONU, ao menos esses países que hoje são os países desenvolvidos, não podemos dizer que é só a ONU. Vamos aqui colocar o Ocidente, que são os países democráticos, os Estados de Direito. Eles, infelizmente, adotaram uma postura globalista, unipolar, de forçar uma agenda em todo o resto do mundo. Uma agenda que eles dizem democratizante, uma agenda de estabilidade política, ao menos da maneira que eles querem impor. Uma maneira de transparência aqui também, da maneira que eles querem impor. E também uma agenda de política ambiental e política de gênero e uma série de outras coisas. Então, infelizmente, o Ocidente abraçou essa agenda. E é o Ocidente, que é feito de países mais desenvolvidos politicamente, mais abertos e transparentes politicamente, que estão, infelizmente, abraçando uma agenda que é até um contrassenso ao que os próprios países são. Que é um Estado de Direito bem amplo, bem diversificado e bem livre. E o que é a contrapartida, então? Olha só o cruzamento aqui que está acontecendo. Os países que formam essa nova liga eurasiana, eles são autocráticos. São países, você veja a China, a Rússia, são países eternamente autocráticos. Nunca foram democracias na história deles. Você tem a Índia, que é um país recente, mas foi criado por socialistas. E estão numa égide de Estado controlador, também muito forte. Mas a Índia tem interesse de participar desse bloco. Não é um país com uma democracia exemplar, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, extremamente falha, corrupta. Mas é um pouquinho melhor, digamos, que Rússia e China, nesse quesito de ter... Ou está mais perto de estar com o Estado de Direito. E aí você tem a África do Sul, que agora está sobre a júdice de comunistas. E já não acho que vai sair dessa júdice tão cedo. Então ali está se tornando um Estado autocrático também. E você tem outros países que são tradicionalmente autocráticos, como sendo a Arábia Saudita e a Indonésia. São países produtores importantes. A Indonésia é extremamente populosa também. E tem a Arábia Saudita, que tem uma riqueza petrolífera também muito forte, que não é de se negar. Então, muito bem. Então esses países estão formando um novo bloco, uma nova moeda, vamos dizer assim. É possível que isso venha a acontecer. Mas o que eles propõem? É exatamente o oposto. Eles propõem o mundo multipolar. Um mundo em que cada soberania é independente, não participa de nenhum bloco, e não está sobre a júdice de nenhuma esfera hegemônica. Então, ou seja, até por questões de soberania, o Brasil estaria muito mais bem abraçado neste contexto eurasiano, ao menos nessa leitura superficial que eu estou fazendo aqui. veja o contrassenso do que são o nascimento dessas ideias, dessas propostas. Vamos lembrar. Isso aqui são análises superficiais do nascedor que se coloca agora a cada vez que... E agora vou dar mais uma notícia, que é que o G7 se reúne para bloquear ainda mais a Rússia na sua capacidade de gerar recursos oriundos do petróleo. Cada vez que o G7 toma uma atitude como essa, o G7, lembrando, são as sete maiores economias, cada vez que eles se reúnem para fazer isso, você força ainda mais, acelera ainda mais esses planos de criar um contraponto. Eu não vejo liderança, sinceramente, na Europa e nos Estados Unidos capaz de fazer e entender exatamente isso, que eles mesmos estão gerando seus próprios inimigos. Eu acho que alguns intelectuais dos Estados Unidos, o próprio Kissinger já tem pontuado isso, vários outros cientistas políticos e geopolíticos têm pontuado isso, que a Rússia tem cada vez mais se alinhado à China, se motivado a se alinhar à China, quando estava num movimento nítido de se alinhar muito mais à Europa, ao menos até pouco tempo atrás. Mas aí a OTAN forçou a mão na questão de dominância dos países que eram da antiga União Soviética e a Rússia reagiu politicamente. Ao menos é essa a minha leitura. Então veja como que, num contexto geopolítico, eles só estão forçando ainda mais a maturação dessa nova ideia de se criar um novo bloco e que, sem dúvida, como ele não tem uma agenda de globalista, ao menos na sua incepção, e tem à frente deles até a própria China, que já definiu que o mundo multipolar seria um mundo muito mais pacificado, isso para países aderirem é muito mais fácil. É muito mais fácil os países aderirem a essa nova proposta que possa estar vindo a surgir. Eu estou falando aqui, chutando bem na frente, mas as ideias fluem muito rapidamente e é natural que todos esses agentes já estejam pensando lá na frente, sobretudo a Rússia. Não tenho a mínima dúvida que eles já estão pensando em criar uma alternativa à ONU. Então, agora você entra na questão, na última questão, que é a liderança dos Estados Unidos. Bom, o Biden já não dá para se esconder mais, que ele está praticamente se atropelando nos seus próprios pensamentos, publicamente, não consegue mais esconder isso. A sua vice-presidente não ajuda, ela é gritantemente desqualificada para o cargo, para qualquer função executiva que ela seja colocada. Isso já está bem patente, já era patente até durante as prévias do Partido Democrata, não era uma pessoa vista como qualificada pelos próprios democratas, foi inserida dentro da chapa Biden, mais por questões de, não diria que cota, mas assim, por questões de querer fazer bonito ali, de estar colocando uma mulher negra como vícia, como é a minha leitura do tema. Não vejo ela como preparada para um cargo a essa altura. Então, essa dupla não está comandando, não está no comando de tudo isso. e não está com essa visão. Não existe, não são estadistas. Muito pelo contrário, só estão ocupando espaço ali e a máquina do Deep State americano é que está levando isso com a barriga. Então, falta ali uma liderança muito clara nos Estados Unidos apontando exatamente para esse jogo. Lembrando, você tem uma dupla desqualificada, que é o Biden e Kamala, e Kamala Harris, versus todo um conjunto de países com tecnocratas e burocratas que cresceram debaixo de uma autocracia durante várias décadas. E eles são altamente qualificados para fazer um jogo geopolítico muito mais maquiavélico, muito mais bem estruturado e com plano de ação e execução muito mais bem elaborado. É por isso que eu acho, acredito que o nascedor dessa ideia nova ele venha a se lograr nos próximos anos. Fiquemos atentos porque o Brasil vai ficar no meio desse jogo. Para que lado vamos? Para o lado do Ocidente ou para o lado eurasiano? Na minha opinião, agora, eu acho que a melhor opção para nós é não ter que escolher. E para isso, precisamos nos reforçar, porque os dois lados vão ter demandas sobre a nossa política, sobre a nossa economia, sobre os nossos posicionamentos. Então, para que a gente ainda mantenha essa independência de opinião, nós precisamos nos reforçar, reforçar nossas forças armadas, reforçar nossa diplomacia, reforçar os nossos sistemas internos para que sejamos representados por nós mesmos e sem a influência de nenhum agente de qualquer espécie que venha nos corromper a nossa vontade. É isso que eu acho. Então, fiquemos atentos, amigos. Só queria pontuar isso porque acho que vamos ter um ciclo bem rápido de evolução desses temas. Muito obrigado a todos.